E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o Forme Simulator 23, mais novidade, que agora a gente vai mostrar para vocês os mapas que eles mostraram aí, publicando as suas redes sociais. Então, bora conferir com vocês agora. Então, vamos lá, o seguinte. Estamos aqui com o primeiro mapa e o seguinte. Eu observei aqui, e também no outro mapa, que a maioria dos campos são quadrados. Seria legal se viesse um mapa assim, diferencial, tá ligado? Sem ser todo quadrado. Tipo, tive assim, uma curva e a retona assim, outra assim, seria interessante também. Mas tudo quadrado, mas beleza, fazer o quê? Só tem um ali que é tipo, não quadrado, mas é um quadrado retângulo, porque eu me engano, tá? Uns campos aqui que eu estou vendo. Mas tudo bem, não tem o que fazer. Mas esse mapa aqui é focado no mapa montanhoso, tá? Vamos dizer assim, que é cheio de montanha. Você pode observar aqui, ó. Essas imagens aqui, é do mapa que eu acabei de falar, que é um mapa cheio de rocha, cheio de montanha, tá? Você pode ver as imagens aí, vai ser esse mapa aqui. Dependendo do que você vai escolher, tá bom, pessoal? Você pode ver, que lá longe, ó, tem umas montanhas no meio, tá? Do mapa, bem interessante. Olha essa coisa linda, mas é bonito, mano. Ó, caraca, bonitão. Estamos aqui no segundo mapa e a única coisa que eu vejo aqui diferente do outro, é o rio, né? E não tem tanta rocha e montanhas, igual o outro. Vai ter, mas não vai ser tanto, tá, pessoal? Bonito. Daqui a pouco eu vou contar quantos campos tem aqui, porque eu não contei direito. Mas é bem da hora também. E observando também, os campos são quase tudo do mesmo tamanho, assim, do outro mapa aqui, tá? Tem uns que é mais pequeno, tem uns que é mais grande, mas bem interessante também. Essas imagens aqui são do segundo mapa que eu acabei de falar, tá? Também é bem bonito, olhando assim nessas imagens. Bonitão. Tipo, eu contei aqui, pessoal, e a quantidade de campo é maior do que a do farm 20, tá? Então, cada mapa, um tem 17 campos, o outro tem 18 campos. A diferença entre eles são que um vai ser montanhoso e o outro tem um rio dividindo, tá? Os terrenos, com os campos e tudo mais. E cada um tem sua boniteza de apresentar quando estiver jogando, tá? Então, quando você for jogar, você vai escolher um dos dois pra começar a sua carreira, tá, pessoal? De fazendeiro. Bom, eu queria um campo diferencial, tá ligado? Não só campo quadrado e tudo mais. Mas, beleza, não veio, né? Fazer o quê? Bom, essas são as novidades. Os mapas aí apresentados que vão vir no Farming Simulator 23, que vai sair no dia 23 de maio. Tá bem pertinho. Só falta passar esse mês aqui pra chegar no mês do lançamento. E vamos esperar aí sair uma gameplay oficial. E com certeza eles vão fazer, tá, pessoal? Em breve. Então, fica ligado aí. E até o próximo vídeo.